E aí pessoal, tranquilo? Será que agora teremos uma opção de placa de vídeo custo-benefício no meio do mar de placa de vídeo caras e com desempenho quase zero aqui no Brasil? Hoje nós vamos conferir a GTX... Não, essa aqui foi muito bem pedida, cara. A GTX 960 de 4GB do AliExpress. Esse modelo aqui em especial é um modelo que eu nunca comprei, tá? É o da Veneda. É uma marca asiática também, que vende bastante lá na China. E a gente acabou importando o AliExpress por um preço até que legal, se comparado com as placas aqui no Brasil. A construção dessa placa que a gente vai conferir, ela é nova, então provavelmente é pra ser mais duradoura, digamos assim, né? Chip eu acho que não é novo, mas mesmo assim, a gente vai conferir construção e depois testes, então a gente vai ver tudo bem completo aqui nesse vídeo. Então depois de muitos pedidos, trouxe a placa. Espero muito seu like aí embaixo pra continuar cada vez mais comprando esse tipo de item aqui. Bruno, traz lá tal item, vou lá e compro, tá? Então é interessante trazer cada vez mais opções pra vocês aqui, certo? Então é uma aproveite, espero que vocês gostem, espero muito seu like aí embaixo por comprar essa placa aqui também. Vou sempre trazer mais coisas aqui diferentes pra vocês. E também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Vamos lá pra ver a GTX 960 de 4GB em ação. Como de costume então, a gente vai ver primeiramente o unboxing, depois testes, depois construção da placa e também conclusão. Vamos lá. Bruno, quanto você pagou nessa GTX aqui, 960 de 4GB? R$1.158, tá? R$1.158, é, exatamente isso, tá? Então, R$1.158, você foi taxado? Galera, pergunta demais isso. Então, não, não foi taxado. Passou direto, foi bem rápido, foi mais... É, o Felipe comemorando. Vai, mas faz de novo aí, Felipe. Não, mas fala mais alto. Não, não. Não, tem que falar mais alto. Ah, não. O editor coloca um efeito. Então, beleza, então fechou. Então, ok, não vamos taxados, tá, galera? Muita gente tem medo e tal. Você pode ser taxado? Sim, você pode ser taxado. Mas eu não fui. E a maioria das vezes você não é também, tá? Mas enfim, então vamos lá. Chegou em mais ou menos uns 18 dias. Foi rápido, foi rápido, não foi demorado não. Essa embalagem aqui é uma embalagem bem reforçada. Mas enfim, chega de enrolação, cara. Vamos lá pro que interessa que é abrir um negócio aqui, tá? Como eu sou o melhor unboxeiro do mundo aqui, você nem sei... Não, não é, não. Não sou? Você detona tudo. Eu sou uma das pessoas que mais gostam de caixa e as que mais detonam a caixa, cara. Sério mesmo. Ela vem aqui nesse papel, um papel especial com plástico bolha, certo? Olha aí, ó. Veneda Graphics Card. Aí, ó. Tá vendo, ó. Office Video Games Entertainment. Beleza? Então tá aí, galera. Caixa padrão da Veneda, né? Ou seja, vai vir com outros modelos também essa mesma caixa aqui. Então não é da própria da 960. Tá aqui, então. Algumas coisas que a placa tem. Eu acho que não tem nada específico dessa placa aqui. Porque, mais uma vez, a caixa é generalizada, certo? Ela é lacrada. Olha lá, original, ó. Então, ok. Olha lá, original product. Vamos ver. Vamos abrir isso aqui pra ver de fato como que é. Então, ok, pessoal. Caixa aberta. Vamos ver o que tem aqui dentro. Obviamente, uma placa de vídeo, né, Bruno? Mas vamos lá. Então, tá bem embalada. Vem o conector extra de energia. Cara, eu já falei isso aqui 500 milhões de vezes, mas é sempre bom ressaltar. Não use isso aqui se sua fonte não tiver isso aqui próprio, tá? Isso aqui é pra você poder conectar na tua fonte e aqui na placa de vídeo. Mas se sua fonte não tiver isso aqui, esse conector de seis pinos, de fato, a tua fonte não é interessante pra essa placa de vídeo, tá? Fechou? Bora. Então, vamos ver aqui a placa. Ela vem bem embalada pelo que eu estou vendo. Olha aí, cara. Veio até aqui, ó. Um CDzinho de drivers que eu não recomendo também que você instale diretamente ali, ó. Tem até a versãozinha que é a 430, né? Não recomendo. Coloca lá, de fato, a da própria NVIDIA lá do site, tá? Então, é isso aí. Então, pessoal, a placa de vídeo em mãos aqui, GTX 960 de 4GB. O Felipe ressaltou que parece um tanque de guerra e, de fato, cara, ela não é das mais bonitas. Na minha opinião, é claro que você pode ter uma opinião diferente da minha. Felipe, você acha essa placa bonita ou feia? Feia pra caramba, cara. Olha aí, ó. Sinceridade é tudo, mano. Mas, sim. Ela não tem a construção boa, né? Aqui não tem nenhum backplate. Sabe aquelas brinquedas de 199? É. A construção lá e... Cara, pior que isso aqui, acho que não é plástico, não. É um alumínio, cara. É um... Não sei, cara, um metal... Ah, daí é bacana. Não, é sério, é o mesmo, cara. Isso aqui não é plástico, não, cara. Se for, é um plástico bem especial, cara. Sério mesmo. Essas plaques de plástico. Essas plaques de plástico. Essas plaques... Essas... Essas fanzinhas aqui... Não sei, não. Mas, beleza, ok. Provavelmente é um chip, né? É uma... É uma VGI que não tem tanto superaquecimento, digamos assim. Não tem nenhum backplate aqui. A gente pode conferir isso aí também. É um contra, mas, ok. Tá, tá ok. Não preciso disso aí, né? Até porque... Enfim. Deixa eu ver aqui. A construção dela é nova. A gente tem aqui o seis pinos, né? O conector do seis pinos. Atrás aqui, então, a gente tem duas saídas DVI. Tem uma HDMI e também tem uma DisplayPort, ok? Então, pode colocar os múltiplos monitores aí. E é isso, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar o preço dela que está hoje. E depois a gente vai testar, cara. A gente vai colocar ali no PC, testar. Porque o que acontece? É muito interessante a gente testar primeiramente como ela veio. Não vai ficar abrindo a placa antes e tal. Vê a lista, tudo ok, não sei o que. Trocar a pasta térmica, não. A primeira coisa que você vai fazer é colocar no teu PC e testa. E também filma. Isso também é recomendado demais, cara. Filma lá a placa do jeito que você chegou ali e tal. E é uma prova. Se não tiver boa a placa de vídeo, enfim, tiver com artefato, alguma coisa assim. Você já tem provas para o chinês lá para poder pedir reembolso, certo? Então é isso daí. Então vamos lá, colocar a placa aqui e ver o que vai acontecer de fato. E aí, Felipe, será que vai dar boa? Vai, vai. De longe ela é mais bonitinha, gente. É, concordo, de fato. Olha aí, olha que legal. Não, ela é feia. Mas enfim, vamos lá, tá? Enfim, obviamente que é só a construção, né? O desempenho é caso à parte. Enfim, galera, antes de ir para os testes aqui, quero lembrar vocês que nosso curso de montagem de computadores está com 15% de desconto e também vai ter a atualização de aulas, tá? Vai ter algumas atualizações, a gente reformulou algumas aulas e você pode adquirir o curso e vai ter a atualização durante um ano, tá? Não vai ser só essas agora que eu falei para vocês. Vai ter durante um ano. Primeiravera15 é o cupom, eu vou deixar o link do curso na descrição para você poder aprender montagem de computadores sem depender de ninguém. Apenas nosso curso. Vamos lá, então bora. Então, pessoal, a placa de vídeo já está instalada, falta só conectar o conector de seis pinos aqui, certo? Mas lembrar vocês da configuração que a gente vai fazer aqui os testes, tá? A gente tem aqui, então, o Ryzen 950, 950X, 16 GB de remora. Mais uma vez, ressaltando, Bruno, por que você tem um processador tão forte desse aqui para uma placa de vídeo, entre aspas, fraca dessa, né? No caso, a gente vai testar a placa de vídeo. Então, a gente não pode ter limitação por parte de processador por conta disso, tá? É um teste apenas de placa de vídeo. Não é comparativo nem nada. E mesmo se fosse comparativo, a gente tinha que ter um processador mais potente, né? Mas, enfim, então já está explicado. A gente vai utilizar um SSD NVMe, enfim, né? E também a B550. Então, esse aqui é o setupzinho de testes. Vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar, tá? A gente vai colocar em DisplayPort e também aqui no conector de seis pinos que eu acabei esquecendo aqui, né? Antes de filmar. Então, é isso aí. Então, vamos lá. E já voltamos para ver como que você sai. E também se liga, se dá vídeo, que também é uma preocupação. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá ligar. Eu esperei o Felipe se ajeitar ali a câmera. Bora ligar, então. Liguei. Vamos ver se vai dar vídeo de primeira, tá? A gente vai ver isso aqui juntos aqui, ó. Tá ligado ali, o conector já coloquei. DisplayPort e tal. Primeira vez que estou ligando ela. Não liguei ela ainda. Foi. De primeira. Vamos ver. Ele, obviamente, está sem os drivers. Estava colocado aqui no PC uma RX. Então, provavelmente vai ter que instalar os drivers. Mas, beleza. Deu vídeo de primeira. E aí, o que aconteceu? Eu acho que só os drivers. Sim. Porque já tinha também o driver da NVIDIA instalado aqui. Ele acabou captando já. Então, perfeito. Show. Funcionou de primeira aí. Agora, a gente vai ver aqui algumas especificações técnicas em GPU-Z, CPU-Z e também alguns testes de estresse, tá? Depois, a gente vai partir para jogos e fazer um teste bem bonitinho aqui em jogos, tá? E lembrando vocês também é que eu não vou fazer agora uma comparação. Eu vou deixar uma comparação para outro vídeo e pode ter certeza que vai ser uma GTX 960 de 2 versus de 4GB. Acho interessante. Ou, se você tiver uma outra placa de sua escolha, você pode deixar nos comentários aí embaixo para a gente poder comparar isso aqui. Vamos lá, então. Então, pessoal, olha só. Vindo aqui para o GPU-Z, certo? Essa aqui é o que a gente instalou aqui agora, no caso. Já vai mostrar para vocês. Dá uma 960 de 4GB. Aqui a gente tem, então, basicamente uma 960 original, porém, de 4GB. Apenas isso. Só muda isso, tá? Os shaders, que no caso são os CUDA Cores, são os núcleos de processamento, são 1024. A mesma coisa de 2GB, tá? Relays Date, também a mesma coisa. A litografia, a mesma coisa. O que mais? Apenas uma coisa que eu notei, até fiz questão de comparar aqui com a de 2GB. Deixa eu deixar do ladinho aqui para vocês. Olha aí, ó. Olha o clock. Aqui a gente tem 1140. Aqui a gente tem 1241. Felipe ainda, inclusive, né? O cameraman aqui, que agora eu estou com a câmera, mas mesmo assim, ele falou assim que é de 2GB melhor. A gente vai ver isso aí também depois, cara. A gente vai fazer esse teste aí, lado a lado, ver o que vai acontecer, tá? Aqui a gente tem também uma placa de Gigabyte, né? Essa é de 2GB. E só muda isso, de fato. E o clock, tá? De resto, é isso aí mesmo, ok? E a gente vai testar, então, basicamente, isso aqui agora sozinha, né? Ver o que vai rodar ou não, se vai agradar por R$1.000 o desempenho ou não, R$1.100, né? E é isso aí, tá? Mas mesmo assim, essa daí é a placa. Realmente é uma placa original, obviamente, tá? E é isso aí. Então, vamos lá partir para os jogos e ver o que isso aqui tem a oferecer para a gente por R$1.158. Vamos lá. E aí, pessoal, o Felipe falou alguma coisa aqui que você falou? Eu disse que é melhor porque é mais barato e é a mesma coisa, cara. Ah, tá, entendi. Você tá dizendo que não tem diferença nenhuma e mesmo assim é 2GB mais barato, é isso? Na construção tem apenas a memória só. Só a memória. Mas você acha que o VRAM não vai impactar? Em poucos jogos, cara. Poucos jogos? Poucos jogos. Então, a maioria vai ser igual? Vai. Vai ser igual, não vai mudar nada ali? Vai ser o feijão com arroz mesmo? Acredito que sim. Vamos ver, tá? Vamos ver. Então, vamos partir para os jogos e ver o que essa placa aguenta rodar hoje em 2021. Então, pessoal, o primeiro game aqui é testar PUBG, certo? Olha só, a gente tá aqui, então, em Full HD, no gráfico, no alto, certo? No GX12 e tal. Nitidez é 11, tá? E tá em 64 por segundo. É isso aí. 65 nesse trecho aqui. A gente pode fazer uma comparação depois com a outra de 2GB, né? Mas é isso aí, ó. Tá rodando nesses esquemas aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caraca. Sou ruim. Não tem, cara. E acabou a munição também. Então, é isso aí. 65, 66. E tá nesses esquemas aí o PUBG, cara. PUBG. Esse aqui é o normal, né? O Lite, obviamente. Tô sem munição, cara. Eu não sei colocar munição aqui nesse negócio. Vai começar o treino, mas aqui é bom já testar desde aqui já. E é isso aí. Tá em 65, por aí. O VRAM tá utilizado 3 GB, né? Quase 4 GB. Errou. Bom, e é isso aí. Caraca, a placa tá 70 graus, cara. É, deveras, deveras, deveras preocupante, cara. 70 graus, cara. Beleza, vamos partir pra outro game. Então, pessoal. Mais um game é testar aqui GTA V. Nesse jogo, a gente vai ter muito benefício. Principalmente porque o GTA V, ele é um jogo otimizado pra drivers e NVIDIA. Ele é muito otimizado pra isso, tá? É gritante em questão disso. Olha só. A gente, então, em memória de vídeo tem 4 GB ao invés de 2. Isso é bem legal. Que mais? Tá tudo no alto, tá? X8, mais tá tudo no alto. Sombra suave. Sem reflexos, mais tá no alto. Então, vamos ver como é que vai ser. 160 quadros por segundo, exatamente. E, obviamente, pra ser mais justo, a gente vai correr um pouco aqui, né? No centro da cidade e tal. Deu uma travada ali, legal, hein? Não sei o que foi isso, mas deu uma travada. Olha aí, ó. Então, tá rodando. Tá liso, cara. Tá legal. 150 quadros, 140. Olha só que interessante. Interessante não, né? Ou preocupante. Ou interessante. Tá pegando os 4 GB de VRAM. E aqui já tá 56 graus a placa de vídeo. Mesmo estando 100%. Estranho isso, né? É por isso que é legal a gente testar em vários jogos. Não ficar só em um, preso só em um, né? E, ó. Tô andando aí, cara. Correndo com o carro, ó. 140 quadros, 150. Cara, essa placa pra GTA 5. Quer jogar GTA 5? Quer um bom desempenho, cara? Tá aí, ó. A placa é certa. Você já achou a placa aí, ó. Cara, que coisa linda. O gráfico tá bonito. Não tá maravilhoso. Maravilhoso. Mas tá bonito. Olha lá. Curtiu, né? Olha lá. Não, mas eu quis bater no carro, né? Ah, tá bom. E é isso aí, cara. Desempenho fenomenal no GTA. Mas, enfim. Tá rodando bem. E é isso que importa. Vamos partir pro próximo jogo. Então, pessoal, mais um game pra gente testar aqui, Daylight, tá? Jogo pesado, de mundo aberto, etc. Em vídeo, a gente vai ver que tá em Full HD e também em alto de gráficos. Tem bastante coisa ativada. A maioria tá ativada aqui, certo? Distância de visão tá no médio. E tá... Vamos ver? 65 quadros por segundo. Deixa eu andar um pouco aqui, né? Obviamente. Vou correr aqui e fazer um parkour muito louco. 60 quadros, tá? Tá segurando. Eita, nós. Que olé foi esse? Caramba. Aí, ó. Foi. Enganou também. Aí, ó. Tá vendo como é que é o negócio? E é isso aí, ó. 60 quadros por segundo. 4 GB utilizado de VRAM. 65 graus. Aqui já tá um pouquinho mais quente. Cara, o que é isso aqui que tá acontecendo aqui? Pera aí. Calma lá. Ah, são amigos. Beleza, tranquilo. Então, tá aí, galera. Daylight também é um jogo pesado pra caramba. Ele tá aí rodando a 60 quadros por segundo. Então, pessoal. Mais um game pra gente testar. Ganking Impact, né? Um jogo que a galera tá pedindo demais aí ultimamente. Então, olha só. Sincronização vertical desligado. Tá em 60 quadros por segundo por conta disso. Ele não vai mais pra cima. Está em alto. Uma outra coisa no médio. É, uma outra coisa no alto. Uma outra coisa no médio mais uma vez. A gente tem aqui o anti-alheazinho também nessa aqui, tá? No máximo. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. 60 quadros. Como o jogo não tem mais, né? Olha aí, cara. Já tô sabendo jogar esse negócio aqui, ó. Tá em 60 quadros. Placa de vídeo 100% de uso. O gráfico tá ok, né? Pro jogo deve estar provavelmente bonito. Caraca, mano. O cara tá me jogando pedra, velho. Não pode fazer isso não, cara. É errado. Quem nunca errou. É, exatamente aí, ó. Beleza. Tá em 60 quadros, galera. 1.500 MB utilizado de VRAM. Nem metade. Tá bem sossegado mesmo. Então, é isso daí. Esse é o Ganking Impact na GTX 960 de 4GB. Tá rodando muito bem. Então, pessoal, conclusão aqui, tá? A primeira coisa antes de conclusão, a gente vai abrir a placa. Na real, já abriu a placa. Pode chegar mais perto aqui, Felipe. A gente vai falar um pouco sobre aqui esse PCB, tá? O PCB, no caso, é a placa em si, né? O circuito impresso aqui. A gente tem, basicamente, a GPU, que, aparentemente, tá com pasta térmica nova, ok? Pasta térmica prata e tal. Tem quatro memórias aqui, certo? Nessa construção. Sendo cada uma, com certeza, de 1GB. GNDR 5. O que mais que a gente tem aqui? Eu achei estranho até. Eu achei, na realidade, que tinha um arrefecimento um pouco melhor. Mas, a gente pode conferir que esses cobres estão meio falhados. Felipe, isso aqui não é coisa da minha cabeça, não, né? Não. Isso aqui tá meio falhado, né? Tentaram até lixar, cara. Tentaram não lixado, hein? Ó, isso aqui não foi a gente que fez, tá? Obviamente. Por favor. Então, olha só. Tá aparecendo na câmera aí? Um serviço bem preguiçoso, hein? Não, ó. Eu não sei. Lixaram aqui. O que é isso, cara? Parece que pegaram um prego e fizeram assim, ó. Tá vendo? Não, sério, sério mesmo, cara. Não sei o que fizeram aqui, mas tentaram lixar ali de alguma forma. Ficou bem mal feito o serviço. E, provavelmente, foi por conta disso que teve alta temperatura. Porque o que acontece? Os heatpipes, são esses carinhas aqui, ó. Eles fazem com que peguem o calor daqui, né? Com a pasta térmica e joguem pros lados pra ser dissipado nesse alumínio aqui, entende? Pros fãs ficarem mais tranquilos na dissipação ali. Porém, tiveram isso aqui. Eu não sei, cara. Eles fizeram alguma coisa aqui, tentaram fazer, mas ok, tá? Não vem ao caso. Nós também não temos nenhum thermal pad nos MOSFETs. Também em lugar nenhum aqui, cara. Não. Isso aqui não é. Isso aqui é plástico. Cara, isso aqui é um plástico, cara. Mas, beleza. Tudo bem. Tranquilo. Aparentemente é nova, mas, com certeza, teve alguém metendo a mão aqui, fazendo uma coisinha ou outra aqui, como isso aqui, por exemplo, tá? Então, espere coisas, aparentemente, igual isso aqui, certo? Ela é basicamente nova, mas o chip, com certeza, não. O GM206, que remete à GTX 960. E é isso, cara. E aí, vale a pena ou não vale a pena você gastar teu dinheiro nessa placa de vídeo aqui, né? Na 964GB. Então, vem pra cima aqui. Eu quero agora falar a minha conclusão final, que, de fato, o que eu tô achando nessa placa que eu achei até agora e etc. Pra falar 100% a real aqui pra vocês, falta fazer um vídeo, tá? Espero muito lá aqui embaixo de vocês pra gente poder fazer esse vídeo com a melhor qualidade possível, que é comparar ela com a 962GB, tá? Enfim, porque a gente viu ali que é bem parecido. Você ia falar alguma coisa? É, eu ia perguntar, mas por que, né, comparar com a... Porque ela é bem parecida e ela tem 200 a 300 reais mais barata, tá? Será que 4GB de VRAM, de fato, fazem diferença? Né? Muita diferença? Pelo que eu vi ali, alguns jogos sim, alguns jogos não, mas eu quero tirar limpo isso do lado a lado, bonitinho. Eu fazer isso, tá? E ver aqui pra ver, de fato, o que vai acontecer, tá? Mas, enfim, então, a 962GB é uma placa de vídeo, é uma opção, tá? E é uma sugestão também que se você tiver um orçamento mais interessante. Se for igual ou melhor do que a 962GB, é ok pra você poder comprar, mas se tiver um outro jogo que for pior, aí você tem que analisar o jogo que você vai jogar, tá? Se você ver que o jogo que você vai jogar tá melhor na 962GB, nem... Essa aqui não é uma opção pra você, tá? Mas é isso, pelo que eu vi em alguns jogos, na maioria deles, essa aqui é melhor, mas mesmo assim, é uma placa de vídeo que, hoje, mais uma vez, é uma opção e cai entre nós. Chega mais perto que eu quero falar assim, bem perto. Ela é bem melhor do que uma RX 550 que estão vendendo hoje por 900 reais, cara. O que você acha, Felipe? Com certeza. Cara, não tenha dúvidas. Dá uma surra. Bruno, porque eu tenho mil reais, eu quero gastar numa placa. Mil. Mil e cem tá aqui, cara. É uma placa legal. Uma placa bacana, tá? Só que você tem que esperar, se você for comprar em AliExpress, um negócio desse aqui, arranhado, enfim, tipo, adentro aqui, né? Não fora. Mas dentro aqui... Mas tá funcional, cara. Tá funcional. O PCB, aparentemente, tá ok. E é isso daí, tá? Então, eu vou deixar o link dessa placa aqui na descrição, caso você queira adquirir a sua, tá? Vou deixar algumas outras também, como a 960 de... Caramba, velho! Como assim, mano? Eu não sei. Você consegue, Moisés? Como também é 960 de 2GB, eu vou deixar também na descrição e alguns outros modelos também, pessoal. Então, coloca nos comentários aí embaixo que outra placa de vídeo ou que combinação você quer que eu faça de processador e placa de vídeo com essa daqui, pra gente poder fazer testes mais completos. É isso aí. Nós nos encontramos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e deixa o like aqui embaixo. Muito importante. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho